Moleque Hoje eu vou te mostrar uma conta de um cara que é simplesmente inacreditável, insano, absurdo É surreal O que esse cara fez no Pokémon GO, mano? Sério, os números da conta dele em questão de farm é de outro planeta, tá? Literalmente de outro planeta É de longe, sem brincadeira, sem exagero É de longe a conta mais insana que eu já vi na minha vida, tá? Então fica aí que eu vou te mostrar essa conta E mais uma vez eu te peço o seu feedback nesse vídeo aqui, mano O que você está achando? Você está gostando desse tipo de vídeo? Tá legal? Tá ruim? Avaria com o seu like, mas se puder deixar o like ajuda muito Se puder comentar, não deixe de comentar o que você achou sobre a conta Sobre esse tipo de vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você mudaria Não deixe de comentar É algo de graça Que, mano, me ajuda muito a saber se vocês estão gostando ou não Do nosso conteúdo, desse tipo de conteúdo aqui no canal, fechou? Então dito isso Vambora pra conta Que essa conta aqui é inacreditável Vamos lá, guys Estamos aqui já Tá? O nosso amiguinho em questão é o Melimegron Ele é de alguma... Eu acho que ele é muçulmano, se eu não me engano, tá bom? Ele é lá das Arábias Beleza? Lá pra Europa, por aí É... Se você quiser seguir lá, segue ele no Twitter Fechou? Encontra ele Todas essas pessoas que eu encontro, eu encontro no Twitter Porque fica muito mais fácil de encontrar do que no Instagram, por exemplo, tá? Vamos lá Começando já aqui na... Chutando a porta Mané, isso aqui é coisa de maluca Aqui que eu já fiquei impressionado pra um caramba, tá? Ele é level 50 É... O nome dele, como eu falei com vocês Ele tem, mano 35 mil... 35 milhões De quilômetros andado No Pokémon GO, tá? Isso é coisa... Isso é, mano Isso é surreal já Isso é surreal Ele tem 1 milhão E 700 mil Pokémon pego É muita coisa também Ele tem 1 milhão e 400 mil Pokestop pego É... Girado Isso é muita coisa Ele tem 3 bilhões Moleque, sério Minha cabeça tá explodindo, cara 3 bilhões de XP 3 bilhões Não é milhões É 3 bilhões de XP Isso é inacreditável Ele joga desde o dia 7 de nove de 2016 O Pokémon GO, tá? Então basicamente desde quando o jogo foi lançado, beleza? Tá aqui, mano Ó, não pagou por aí, tá? Vamos dar uma analisada nas medalhas dele, fechou? Como eu falei, tem 35 milhões de quilômetros 35 mil Não 35 mil e 500 Não 35 milhões Agora eu não sei Calma aí Calma aí, calma aí Eu sinto uma dificuldade enorme contar isso, mano É 35 mil 510 quilômetros andados 35 milhões é impossível Tá ligado? 35 mil quilômetros andados Isso é coisa de maluco Ele tem, como eu falei Pokémon pego Ele tem 207 mil Pokémon evoluído Tá? 200... Mano, evolui 200 mil Pokémon Coisa de maluco Chocou mais de 30 mil ovos É... Pegou mais de 6 mil Mais de capa gigante É... Tá, tem tudo bem Tem 37 mil Pikachu Tem 6 mil Ratatá pequeno Fez 6 mil raids Fez 41 mil Rede lendária É... E, mano Esse daqui é bizarro Isso daqui é, mano Ele colocou 1 milhão E 300 mil doce Fruta, né No caso No ginásio Sério Isso daqui Pô, o cara Ele tem que ter, mano Cara, eu não sei nem o que falar, mano Tipo assim Tem uma missãozinha Pra você noção Pra você platinar essa medalha aqui De fruta É 15 mil Tá? 15 mil Ele colocou 1 milhão e 300 mil Eu acho que ele exagerou um pouquinho, né Eu só acho que ele deu uma leve exagerada Não precisava de tanto assim Mas, enfim, mano Isso daqui me impressionou muito, tá Ele colocou Ele tem 300 mil horas em Pokémon do Ginásio Também coisa de doido 84 mil Missões feitas Pra estirar de campo Cara, isso daqui, pô É maluco Pra você ter noção Pra você platinar essa medalha São 2 mil Ele fez 84 mil, pô Ele tem 2 mil amizades Best Bug Eu Eu Eu, tudo bem que eu não sou parâmetro pra nada nesse jogo, né Porque eu sou um preguiçoso do caramba Eu uso flat e tudo mais Mas eu, na minha vida inteira Eu fiz Duas Não, fiz uma Minha amizade Uma Em 6 anos de jogo eu fiz uma Ele tem 2 mil Imagina o empenho que ele deve ter Pra todo dia entrar Abrir presente Vem a presente Com 2 mil pessoas Você é coisa de maluco, tá ligado? É Ele trocou já Pokémon Esse aqui, tudo bem Já trocou 131 mil Pokémon É Isso daqui me impressiona muito, tá Ele fez 35 mil Equipe Rocket, mano 35 mil Equipe Rocket, mano Sério Se tem uma coisa que é muito chata no Pokémon GO É a equipe Rocket, tá ligado? A equipe Rocket é muito chata Eu odeio Eu particularmente odeio E eu não conheço Uma única pessoa Que gosta de fazer Porque é chato Tem questão de animação Tem que fadar Pokémon É Demora muito pra fazer É algo chato de fazer É algo que demanda tempo, tá ligado? E, mano 35 mil Pra ter noção Pra partir dessa medalha São 2 mil Ele fez 35 mil Coisa de lunático, tá? E ele ficou só 10 mil vezes Na tela de Da rede de bônus Mas, enfim Tá? Esse aqui É só o começo, tá bom? Seguindo em frente, mano Ele tem aqui também Todas os Zunou Tá? Ele tem uns 28 Do A Até o ponto de interrogação Exclamação Ele tem todos os Zunou Na conta dele Essa medalha é Na real A mais raga do Pokémon GO, tá? É Porque é muito difícil Até de Fly É muito difícil Você ter Todas as medalhas Todas os Zunou Porque são 28 Não basta somente você É... Snipar os Zunou Na natureza Que isso é possível Demanda um tempo Mas é possível Já consegui Mas tem que ter Exclamação Interrogação Que são só de eventos Muito especiais Que vieram só uma vez Pro jogo Na história do jogo Então é muito raro De ter Tá ligado? Mas enfim Essa daqui só mostrei Porque é um É algo que eu queria muito ter Que eu não tenho Seguindo em frente Foi o que eu falei aqui Ele tem 2 mil É... É... Best Buddy Best Buddy não Perdão Tem 2 mil melhores amizades Com outras pessoas Isso aqui pra mim É surreal Tem um maníaco Do Best Buddy Esse aqui é um maníaco Da Best Amizade Da melhor amizade Best Friendship Tá ligado? Coisa de maluco Cara Seguindo em frente Isso aqui é uma caga... Isso daqui mano Me deixa muito irritado Isso daqui é... Mostra o quão injusto É a vida Tá ligado? O Filha da Mãe Ele fez uma raid De Tapufini Uma raid de Tapufini E ele pegou 100% Na primeira raid Ele pegou 100% Na primeira raid Foi isso aqui Eu falo que esses caras Eles tem uma sorte Pô Descomunal É inacreditável Eu faço 70 Não vem nenhum shine Que já é 100% É coisa de maluco Seguindo em frente Eu tava com uma dúvida Muito grande De quanto de Stardust Que ele tem Ele tem 45 milhões Mas ele devia ter Muito mais Porque eu vou mostrar Um negócio aqui Mais pra frente Que ele tala os pokémons dele Best Bug E tudo mais Então Ele deve ter Pego em 100 milhões E tem 40 milhões Só ali agora Tá ligado? Mas ainda assim 45 milhões É muita coisa É coisa de maluco Também Tá ligado? Seguindo em frente Ele é o maníaco Ele é o maníaco De shine shadow Tanto é que ele tem 35 mil Recrutas feitos Tá ligado? Então ele gosta De completar Ele gosta De completar A família Shine shadow Eu Eu fico contente Quando eu pego um De cada um Pra fechar a coleção Ele completa a família Olha aqui Ele tem O Veronat Venomurphy Sneasel Sneasel E a Weavile Sedut No slip E shift Tá ligado? Então assim Ele não só contente Não só suficiente Com o shine shadow Ele quer completar A família shine shadow Dos pokémon Isso daqui Pô Na cara Galera Lembrando Isso daqui É na canela Tudo isso aqui É na canela Não é no De flyzinho De fake GPSzinho Eu tô só organizando Que eu também uso fake Mas enfim Mano Isso aqui Tudo pra pensar Isso tudo que ele faz Na canela É Pô Ele é um extraterrestre Um ser humano Ele não é Tá ligado? Não é Não é um ser humano Nunca Mano Seguindo aqui Eu vi aqui Ele tem Pesquisando Até o High Grand High Salve de você Mano Tamo junto Perguntou Quanto shine shadow Você tem? Ele tem 29 Isso Isso Em 26 de abril Do ano passado Tá? Então tem um ano Aí alguns meses Então De 26 De 29 Deve ter uns 50 Agora fácil Tá ligado? Shining shadow Pô 30 shine shadow Mano É muita coisa Tá ligado? Muita coisa Eu Na minha vida Entrega Desde que foi lançado Shine shadow Devo ter pego Uns 10 Eu acho No máximo 10 11 Mano Tem 30 Pô E tudo diferenciado E a família Lembrando A família completa Tá ligado? A família completa Enfim Coro de maluco Mano Aqui Foi como eu mostrei A medalhinha dele De 30 mil Isso daqui Pra mim É algo que Isso aqui realmente Me impressiona muito Isso aqui me impressiona demais Porque é algo que eu sempre Tentei pegar E nunca consigo Eu consegui recentemente No mês passado Dois desses aqui Que no caso É o shadow 100% Mano Isso daqui pra mim Uma das coisas mais iradas E mais raras Que tem no Pokémon GO E que Mano É muito É extremamente difícil Você conseguir Um shadow 100% E ele tem 13 Shadow 100% E só os melhores Tá? Isnolak Shadow 100% Tem a Gardevoir Shadow 100% Tem o Machamp Shadow 100% Aí vem o gesto Que é tudo lixo Vem o Tem o Esse daqui Que eu esqueci o nome agora Que é a evolução do 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 Starley Tem o Pince Tem o Niddle Queen Tem o O Gloom Que é a evolução do Gloom No caso Enfim Ele tem 12 13 Shadow 100% Que é o meu sonho Mano É uma das coisas que eu mais gosto de ter E que eu só peguei 2 na minha vida inteira E foi mês passado que eu peguei 2 Tá ligado? Enfim Isso aqui é Dá uma invejinha de leve De ver isso aqui De vontade de roubar tudo pra minha conta Mano Na moral Na moral E Aqui que é o Me impressiona mais Isso aqui é o que mais me impressionou Na real Onde eu vou mostrar isso daqui? Ele é o maníaco De talar Pokémon No nível 50 Tá? Se eu venho aqui no perfil dele Ó Ó Leva 51 Eu botei 51 Que é o Best Bugger no caso Né? Leva 50 Archeopt Leva 50 Abastidion Leva 50 É O Vispe Queen Leva 50 Brilum Leva 50 Milotic Leva 50 Esse aqui foi o Shundo que ele pegou O Rundo né? Não botei level 50 Leva 50 O O Maruak de Alola Shadow É 100% Leva 50 Sidra Leva 50 É O Kubone Shadow Leva 50 Ritmon Top Ó Tudo level 50 É Leva 50 É o Pio Deu Pider Leva 50 Não sei o que ele pegou na raid Enfim Ele é o maníaco lunático De colocar o Pokémon 100% Level 50 Ó Leva 50 Pince Shine Shadow 100% Enfim Level 50 Clean Que leva 50 É o Album Snow Level 50 É Oranguru 50 Ritmo É É Level 50 A Chance De Chapeuzinho 100% Level 50 O Dinos 100% Enfim Ele adora Colocar Level 50 O Hippopodos Shadow 100% Enfim Ele adora Colocar Pokémon Maximizado No level 50 Mano Isso que é bizarro Level 50 Emolga Como é que ele conseguiu 300 doces GG De Emolga Tá ligado Tipo assim Não sei como Que eles conseguem Fazer essas coisas Mano Tá ligado Deve ter algum método Secreto que eles não contam Pra ninguém Porque não existe Um Emolga Level 50 Ele não é um pokémon Normal de spawn Na natureza Como é que ele conseguiu Doces GG Tá ligado Não existe isso Mano Eu queria muito entender Como é que eles fazem isso Tá ligado Level 50 O Inal Aqui tudo bem Level 50 O Dragal Level 50 O Freelish Level 50 O Conker O Dur Level 50 O Emolga Que ele pegou Level 50 O Marawak Shadow Enfim mano Ele é o Lunático Esse aqui é o Shadow dele Que vê um lixo Enfim mano Ele é o Lunático De colocar pokémon No level 50 Tá ligado E pra finalizar Ele tem Isso aqui me impressionou Demais Isso aqui me impressionou Demais Ele tem 200 Best Bug E não só Contente com isso Todos os Best Bug Dele são 100% de IV Vamos dar uma olhada Aqui ó Olha aí ó Ele tem Ó mano Esse aqui é surreal Mano Ele tem um Mega Gengar Shine Level 50 Lembrando que todos São 100% de IV Tá Um Red Gigas Mewtwo Aí vem aqui O Dialga Palker Restiran Não é Dialga Restiran É o Zekron Aí tem Palker Garchomp Mano Enfim É muita coisa Isso aqui Muita coisa Olha isso aqui Foi coisa de maluco Velho É coisa de maluco Melmetal Metal Shundo Olha isso aqui O Melmetal Shundo Level 50 Pô Isso é coisa de doido Esse aqui é Cego Essa galera Eles são muito Empenhados No Pokémon GO São muito Muito empenhados No Pokémon GO Eu admiro demais Esse empenho E esse esforço Que eles tem Que essa galera tem No jogo Pra fazer esse tipo De coleção Eu meio Me amarro Nesse tipo De coleção Acho irado Ele ficar vendo É mistura De sorte Com mistura De empenho E mano Caraca É doideira Olha quanto O Pokémon 100% Tá lá Tá ligado Tudo na raça Na canela Sem usar Fly Nem nada Eu sei que você botar No Best Bug O Fly Não tem nada a ver Tudo bem Pokémon lendário 100% Não tem nada a ver Com Fly Porque é Raid Então a chance Não muda Mas tem muita coisa Aqui que Pô mano É bizarro Você olhar E ver Caraca Ele fez isso Olha isso aí Olha essas coisas Tudo Best Bug O No 100% Dito 100% Ele tem Moleque Ele tem Um Um Smiggle 100% Que é uma das coisas Mais raras Do jogo Enfim mano Eu fico De verdade De boca aberta Boca aberta Vendo Esses perfis Essas contas Que são De outro mundo Outro planeta Outro planeta Outro planeta O cara O cara colocar Um milhão De fruta O cara tem que ser Muito lunático Esse cara Ele é Lunático Também Fechou Enfim Se você gostou Desse vídeo Gostou Dessa conta O que você achou Dessa conta Espetacular Do nosso amigo Melo Megrão Não deixe de comentar Aqui nesse vídeo Fechou Avalie também o vídeo Com o seu like Ou seu dislike Não importa O importante Que você deixou Sua avaliação Beleza Minhas redes sociais São Arroba Que a Galo Silva Tanto no Instagram Quanto no Twitter Se quiser me seguir lá Fica muita vontade Tamo junto Beijão Fica com Deus E até a próxima Yes